Quem é João? Aê! Levante a mão! Eu sou quarenta, eu tô com o João! Quem é João? Aê! Levante a mão! Faz o quarenta, eu tô com o João! Todo mundo tá com o João! Alô, Garcinhas! Dia 15 de novembro, vamos votar quarenta pro trabalho continuar! É isso aí! O quarenta representa mais saúde, mais educação, mais cultura, mais esporte! É mais avanço! Por isso somos todos João e Maria! É quarenta! Tá na boca do povo, é só o que o povo fala, vamos votar quarenta, porque o homem trabalha! O trabalho continua, no quarenta eu vou! Da cultura ao esporte, da saúde, educação, para o bem de casinhas, o povo tá com o João! Pro trabalho continuar, no quarenta eu vou votar! Quem é João? Aê! Levante a mão! Faz o quarenta, eu tô com o João! Todo mundo tá com o João! Tá na boca do povo, é só o que o povo fala, vamos votar quarenta, porque o homem trabalha! Pro trabalho continuar, no quarenta eu vou! Da cultura ao esporte, da saúde e educação, para o bem de casinhas, o povo vota em João! Pro trabalho continuar, no quarenta eu vou votar! Quem é João? Aê! Levante a mão! Faz o quarenta, eu tô com o João! Quem é João? Aê! Levante a mão! Faz o quarenta, faz o quarenta, eu tô com o João! Todo mundo tá com o João! Por onde eu passo, nos quatro cantos da cidade, a galera só fala quarenta! A onda azul do Boconta, menino! É isso aí, só da Rua e Maria, é quarenta! Simbora, juventude! Juntam a gente, João do povo, testado e aprovado, é nós quatro!